Aqui podemos ficar mais à vontade, Dona Italina. Eu já tenho a informação de que a senhora precisa. E é da maior importância. Mas vamos ficar louco, hein? A senhora não vai nem acreditar, Dona Italina. Fale, Alice! A dona Guilmar anda mesmo de conversas com um dos hóspedes da estalagem, sim. Que a senhora não pode nem imaginar quem é. Ai, mas eu não suporto esse tipo de expectativa irritante. Não, notório, Dona Italina. Comprei o pé da recentemente. Ah, professora, só podia mesmo se dar com esse tipo de gente. Ele vai me pagar. Meu polo vai pagar bem caro. Eu hei de provar que o atestado de óbito é falso. E esse perito incompetente, coberto de glórias por esse inspetor bustamante, mas eu vou fazer que ele termine a vida atrás das grades, ainda que eu tenha que denunciá-lo diante do próprio imperador. É muito difícil, Dona Italina. Acho melhor a senhora tentar arrumar uma outra forma. Não fazia mesmo o menor sentido. Por que ele teria que se submeter a tantas imposições minhas por todos esses anos se a mulher tivesse morrido antes de nos casarmos? Ela o procurou para pedir dinheiro. Ele confessou que era bígamo. O atestado de óbito. Com certeza muito bem falsificado, Dona Italina. É, ele não teria de se submeter a tantas humilhações se não tivesse mesmo cometido o crime da bigamia. Mas, por mais que esse documento tenha sido falsificado com habilidade, há de haver alguma forma de provar que é falso. Ele me paga. Isso não fica assim. Mas, Dona Italina, se a polícia confia tanto nesse perito, eu... Bom, eu ajudo a senhora no que for preciso. Mas eu acho que não vai ser fácil provar que esse documento é falso, até mesmo porque que... Espera aí, isso. Mas, se esse falsário é... é mesmo assim exímio. Casamento de Esther com o Sobral. Aqui estava atestado. Onde é isso? Não resta a menor dúvida. Casaram-se no regime de comunhão de bens. Ah, e o documento está aqui, em nossas mãos. A devassa não tem se esmerado em juntar testemunhas de que é amante desse conde? Dona Italina, a senhora acha que... Várias pessoas respeitáveis estão sendo induzidas por ela a jurar que Esther é amante desse Pedro Afonso, e não do meu neto. Um nobre arruinado. Você mesma me disse que se esse jornalistazinho mexeriqueiro vem contar se esse falsário é assim... exímio. Ah, Leopoldo, que fique solto para o resto da vida. Eu acho que até sentiria a falta das provocações que ele me proporciona. O amiguinho de Dona Iromar vai levar Esther para a forca. Um golpe muito bem planejado. Assassinato por dinheiro. Você vai ver a forca. Não, não para o meu neto. De maneira nenhuma. Inácio vai se ver livre de qualquer tipo de acusação. Mas ela... Esther de la mare é quem vai para a forca.